E aí meus queridos, aqui tá falando o Hiro-san e hoje pessoal mais um unboxing pra vocês dessa vez da minha personagem favorita aqui, a rei do anime ReZero, né? A minha wife, eu adoro essa personagem e pra mim achar um action figure que realmente eu batesse o olho e falasse Nossa mano, é esse? Foi esse aqui, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês Ela de kimono, olha que coisa linda que deve ser esse figure, mano A caixa padrãozinho aqui pra vocês, agora eu já tô mostrando assim, mas depois eu não tenho que mostrar ela sem o plástico aqui, porque é a mesma coisa, né? Então eu vou estar abrindo aqui e já volto Começando mostrando a base dela aqui também, muito bonita Ela é da mesma produtora aqui do Roy Mustang, né? E ela vem desse jeitinho aqui, muito bonitinha E vem com esse negócio, vamos montar ela aqui agora E aí Minha heart rages around like an ocean in my head Because there are so many things that I left unsaid Bem pessoal, como vocês viram aí, ela é muito bonitinha Tem muitos detalhes É muito perfeitinha, mano Nossa senhora, que figure bonita, mano E é isso aí, mano, mais um vídeo curto aí pra vocês Mostrando mais um unboxing aí, mais uma coisinha que eu comprei aqui direto do Japão, né pessoal? E é isso, mano, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e seja muito bem-vindo Se gostou, não esquece de dar um like, deixa um comentário aí Quem quiser estar acompanhando, vendo como é meu dia-a-dia aqui no Japão Como é os finais de semana, o que eu estou fazendo Me segue lá no Instagram, tá? Porque tipo, praticamente hoje eu postei todo esse rolê aqui de ir na loja lá Tipo, de ir em restaurante, essas paradas E ir na loja comprar esses action figures aqui Tudo lá no meu Instagram, no Stories Porque lá é muito mais fácil do que eu estar trazendo aqui em vlog Até porque igual eu falei pra vocês, como eu mudei pro Japão Eu não estou tendo muito tempo pra gravar vlog, eu vou gravar vídeo aqui pra vocês Mas quem quiser me acompanhar, segue lá no Instagram Tracinho HiroSan, vou estar deixando tanto aqui no vídeo Como na descrição pra vocês Isso me ajuda demais Beleza, pessoal? Um grande abraço Valeu, falou